Já está tudo pronto para o concurso da Alep. As provas objetivas e discursivas vão ser aplicadas no dia 14 de janeiro em 23 locais diferentes. Está tudo organizado, estamos aqui na expectativa. O procedimento vai ocorrer da melhor forma possível, junto com a banca, com a IDECAM. O concurso da Assembleia Legislativa do Piauí é um dos mais aguardados. Do início de 2024, 13.895 candidatos se inscreveram. Eles disputam 201 vagas. 67 aprovados vão ser contratados de forma imediata. Os outros 134 vão fazer parte do cadastro reserva. As provas acontecem no próximo domingo. As vagas são distribuídas para os cargos de nível superior, analista legislativo e médio, técnico legislativo. Os candidatos aprovados vão receber salários que variam de R$ 2.644 a R$ 4.068 e vão ter direito a um reajuste de 6% sobre o vencimento base, além do auxílio alimentação. É um concurso que a exigência de qualificação técnica é maior, né? São 24 especialidades de nível superior e 7 especialidades de nível médio. Então, a exigência para uma qualificação técnica maior acaba restringindo um pouco o público-alvo, mas dentro do que era esperado e dentro do interesse da casa, que foi planejado. Os candidatos precisam ficar atentos a algumas regras. No dia da prova, caneta azul ou preta, feita de material transparente, cartão de confirmação da inscrição impresso, documento original com foto. Em caso de perda ou roubo, o participante deve apresentar um boletim de ocorrência emitido, no máximo, 30 dias antes. Das 8h às 12h pela manhã farão a prova de nível médio, os candidatos que se inscreveram para os cargos de nível médio. E das 14h às 19h, os candidatos que se inscreveram para as provas de nível superior. Levar o essencial apenas. Levar o essencial apenas. Levar o essencial apenas. Levar o essencial apenas.